Go, go, go Step it up Well folks, it's time to kick it old school Salve galera, mais um Skate Vlog, o quinto E hoje vou tá falando um pouco aí o que aconteceu durante a semana Alguns bochichos, alguns vídeos, alguns eventos Então, vamos começar com a primeira notícia Que é, Mark Johnson foi chutado da Chocolate Marca que ele já tá há muitos anos, se eu não me engano 19 anos eu acho de marca que ele já tava Tem um texto aí, que saiu na Ride Channel O Mike Carroll chutou ele devido de ter entrado na Adidas E não ter cumprido o contrato com a Lacai Ele não avisou o Mike Carroll que seria anunciado no vídeo All Way Days Que inclusive hoje, dia 20, tá rolando a primeira de São Paulo Como a gente falou no Skate Vlog anterior Mark Johnson não avisou o Mike Carroll O Mike Carroll ficou cabelo porque a produção de Lacai Do modelo dele tinha feito pra mais alguns meses Foi anunciado oficialmente pela Adidas Ele, da El Song Então, por isso o Mike Carroll foi E chutou ele da Chocolate Tem um texto, tá aqui na descrição, o link Tá em inglês, você pode estar traduzindo aí através do tradutor Ou acesse lá na Black Media Eles traduziram aí toda a entrevista que fez com o Mike Carroll Falando sobre a saída do Mark Johnson da Chocolate Lembrando que ainda não tivemos a resposta ainda do Mark Johnson Então vamos aguardar que logo deve sair alguma matéria falando sobre isso Mark Johnson falando a versão dele Então se liga lá que se foi um buchicho cabreiro essa semana Deu o que falar Saiu no canal da Thrasher Magazine Vans pro par aí, mano Um evento muito clássico no bowl aí da Vans Cabuloso E novamente Quem levou o título aí foi o brasileiro Pedro Barros Mano, o cara é cabuloso, né mano Ninguém consegue bater o cara Mas independente de ter ganhado, mano Colou vários caras das antigas, mano Vários caras andou Steve Cavaleiro, Lance Moulton Entre outros aí, mano Darren Averetti lá, mano Mano, olha esse vídeo Muito louco Saiu A volta do Pedro Barros ganhou Saiu também a final completa E saiu hoje, se não me engano Uma sessão aleatória também Mostrando um pouco mais do que rolou no evento E a vibe que rola aquele evento ali é muito foda, mano Ver os caras das antigas comemorando, vibrando Tipo, skate de verdade Tipo, é muito foda Eu não manjo andar em transição Mas admiro muito quem sabe andar E é muito style Tipo, ver os caras manobrando Os caras das antigas regaçando Dando as manobras Muito style Olha lá que esse último vídeo que saiu Lance Moulton Muito style Tipo, andando com capacete Tudo diferente Muito louco Tipo, confere que ficou muito louco o vídeo E sem falar que o Boa é muito cabuloso Então, acesse lá o canal da Thrasher E confira esse vídeo Vamos pro Par de 2016 Saiu um vídeo aí Um trailer de um vídeo que vai sair Spirit Cast, mano Que eu queria falar sobre esse vídeo Já saiu há algum tempo o trailer O Tavinho que me indicou aí Mostrou Que, mano A edição é totalmente diferente A transição ali Até uma hora que O cara dá tipo um mole Numa bola Assim, já sai como se fosse a cabeça Do cara careca E, mano Há uns bagunhos muito loucos Muito doidos, tá ligado? Uns bagunhos com camaleão, tá ligado? Então, confere só esse trailer Que esse vídeo vai ser cabuloso É no canal do Colin Red Eu acho que deve ser um canal pessoal Que ele postou o trailer Então, tá aqui na descrição Confere que esse vídeo vai ser bem louco Em questões de transição Edição E brisa, mano O bagunho é louco O cara que edita isso aí Deve tomar um ácido Alguma coisa parecida Confere lá que é da hora Saiu no canal da Nike Skateboarding Também O Euro Series 2016 Os cara aí Que é Barcelona Invite Invite Que é os caras da Europa Que fazem parte da equipe europeia Manobrando aí um pouco Em Barcelona Então, tem muito cara cabuloso Framolina lá, mano O cara Tem que falar O cara tem um pop absurdo Entre outros Muito foda aí Que dá um rolê Inclusive tem uma mina também Então, confere lá no canal da Nike Que foi uma sessãozinha na rua Style E também já aproveita Saiu um vídeo hoje Que é um vídeo aí também De Portland Tipo Os malucos andando lá O Nick Boceiro lá Mano O cara anda muito Dando uma sessão na pista Os caras falando sobre o rolê Dentro da rua Confere Que tá da hora No canal Nike Skateboarding Confere lá O canal da Trashar Magazine Confere lá também Que saiu O terceiro episódio Do King of the Road Mano Os caras fazem os balganhos Tudo louco Tá ligado Tipo Loucura O cara caga dentro da van Os caras tudo passando mal Quase vomitando Ter chorar dentro da van Os objetivos É muito louco Tá ligado Tipo Você dá muita risada Então Confere lá no canal da Trashar Toda sexta-feira Estão postando um episódio aí Webisode Então confere aqui Mano É o melhor evento de skate que existe Pra você dar risada E ver uma nova cabreira É nesse evento King of the Road Inscreve no canal da Trashar Confere lá Que tem muito vídeo Bom Pra falar sobre essa notícia Eu queria que o Tavinho Falasse sobre isso Porque ele tá mais focado Nessa parte de freestyle Mas como ele não tá aqui presente Tô gravando isso aqui Hoje sozinho Vou falar pra vocês Que rolou aí O recorde mundial Do Perkanguru aí Lenda do freestyle Lenda do skate O cara é parceiro da gente Aí sempre trocando uma ideia Fez Bateu o recorde De um minuto Quem manda mais Rail Double flip Rail To rail De novo Que é tipo Cair de lado de rail Dar o double flip E cair de rail De novo Quanto você consegue Mandar em um minuto E ele bateu O Guinness Book aí O recorde mundial Então eu vou deixar aqui Na descrição O link do vídeo Pra vocês conferirem Esse vídeo Que foi uma produção legal Ali Então confere lá Que freestyle É da hora Mano Tem muita gente Que não tem conhecimento E tem que trazer Pra cena aqui do skate Novamente Que tá bem apagado Então Confere Bom Nessa semana Muita gente compartilhou Um vídeo aí Que viralizou Que é o vídeo Da Letícia Buffoni Ensaio sexual aí Dela Que rolou pra Creepy Girl Mano Tem nem o que falar Letícia Buffoni É muito bonita Tem um corpo muito bonito E sem falar Que ela não é muito skate Então Muita gente compartilhou Esse vídeo Tá aqui na descrição O link Pra vocês que ainda não viram Mas acho muito difícil Quem do skate Não ter visto Porque mano Quem não quer ver Essa Buffoni Não sai no sexual Enfim Rolou muita polêmica Saiu até uma matéria Na UOL Falando sobre Ela ter tipo É trazer desse lado Mais feminino pro skate Andar com calça leg Mostrar mais o corpo E muitas meninas Que eu tenho Até no Facebook Compartilhou tipo Revoltada Porque skate não é assim Que skate tem que se Pá Que não é feminino Mano Skate é livre Você pode andar da forma Que você quiser Eu acho muito style Ela tá fazendo essa Essa visão de tipo Vestir como mulher E andar de skate E também mano Não tem problema algum Uma menina querer ser Se vestir como homem Usar uma roupa mais larga Cada um tem o seu gosto Assim como tem gangster Como tem cara punk Então mano São estilos Eu não acho errado Ela querer mostrar O corpo dela Ou andar um pouco mais Arrumada Pintar as unhas Passar uma maquiagem Isso é uma coisa Feminina normal Inclusive nessa matéria Da UOL Ela fala na entrevista Que quando ela era mais nova Ela sofria preconceito Com machismo Falando que ela Parecia um menino Sapatão Porque ela usava roupas largas E hoje que ela Já é de maior Mudou um pouco A cabeça dela Ela começou a namorar Ter uma visão diferente Que é ser mais feminina Mostrar o lado mais Feminino no skate Independente que ela Queira ser mais feminista Do estilo mais vaidoso É feminino Mesmo usando roupa larga Então vocês meninas Que estão postando Revoltado Eu acho totalmente Desnecessário Cada um tem seu estilo E ambos cabem No padrão Skate feminino No skate nacional E no skate em todo Então é isso Confere aqui a matéria Da UOL E também o ensaio pessoal Que ó Tá da hora Pra falar pra vocês Agora a última notícia Aqui no skate vlog Patrick Vidal Agora assinou Pela Nine Clothes E faz parte da equipe Uma marca que Dá um apoio aqui pra mim Quando eu pego Eles dão dobrado Então a marca Eu curto muito Usar o shape Nine Clothes De qualidade Maple Foda pra caramba Os caras são lá de Arara São Paulo Terem que falar Rodrigo Campanha André Godoy De Lolo Também fazem parte ali E mano Os caras contrataram O Patrick Vidal Ele já tava Há seis meses Já sem patrocínio Como tem a entrevista Na tribo Falando sobre isso Então vou deixar aqui Na descrição Um link pra você conferir Ele era da Som Marca que atualmente Parou de fabricar Que era do André Gionovese Então ele cortou O trabalho com a marca E o Patrick Vidal Até então Estava sem patrocínio Ele fala na entrevista Que por estar sempre Andando com o Gianna Carato Acabou puxando ele Pra Nine Clothes Que o Gianna também Faz parte da equipe Nine Clothes E mano Muito style assim No contrato Tudo certinho Logo na próxima remessa Do Nine Clothes Vai ter o promodo dele Eu vou fazer questão De pegar Porque eu acho muito style Vai vir um promodo Também do Gianna Carato Então eu também quero usar São dois caras Que eu admiro muito o skate E da hora mano Nine Clothes Tá crescendo muito Patrick Vidal Na Nine Clothes Vamos esperar Que só vai vir Pedrada Tá de pedrada Que o Patrick Vidal É cabuloso Bom e antes de acabar Esse vídeo Quero falar sobre os vídeos Que saíram aqui no canal Essa semana Postei um de skate 3 O Yusuf Dando várias manobras Que a galera pede nos comentários Então confere Que o moleque é viciado Tem muita base no game E também saiu O novo quadro O Acertou Miserável Onde ele esteve Mandando aí Um no slide Big Spin Hill saindo Com muita dificuldade Mas concluiu a manobra Confere esse novo quadro aí Que a gente vai estar Postando frequentemente E também Outros quadros que saiu Inclusive O unboxing explosivo Da Land Fit Onde a gente abriu O unboxing com a bomba Quase deu merda Pra quem não viu Ainda tá na descrição A gente esteve pegando Os modelinhos aí Da Land Fit Esse aqui eu peguei 5U Full Black O boot tá muito louco Deu um rolê com ele hoje Tá da hora Muito style Confortável E Flexível E muito bom Então você que Não conhece a marca Land Fit Aqui na descrição Vai ter o link Confere lá E você pode usar o cupom LB10 Pra ter 10% de desconto Em todo o material lá Da loja Do tênis Tem muito modelo Muito style Tem uns modelos novos Confere lá Que vale a pena Lembrando também Você que conhece Nosso canal Já sabe que nossa parceria Hakanui É pesada Tá rolando uma promoção Muito foda lá Que todo o site Com 70% de desconto Então aproveita lá Faça sua compra E use o cupom lá Que tá disponível Pra ter 70% de desconto Em tudo que você pegar Então tipo É muita coisa Você pode comprar Pra um preço muito bom E também tá rolando uma promoção Onde você compra um tênis Pode até ser um tênis Da Land Fit Tem lá também E você compra um Com o cupom Você inserindo Você ganha outro tênis Então mano Aproveita Você pode garantir Seus tênis E comprar muita coisa Com um desconto Absurdo De 70% de desconto Confere aqui No primeiro link Na descrição E usa o nosso cupom LB10 Beleza galera É isso Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Compartilhe com seus amigos Aí no Facebook Mano Posta aí o vídeo Fala Olha aí mano Olha essa notícia aqui Sobre Marque de Oxo Chocolate Olha esse vídeo aqui Leandro falou sobre isso Mano Compartilha Mostra para os seus amigos Vai ser muito style Tipo Vocês vão ajudar muito Compartilhando Porque fazer vídeo Dá um trabalho Vocês sabem disso Então conto com vocês Pra compartilhar esse vídeo Deixar seu like Comentar aqui embaixo Sobre os assuntos Que eu falei aqui no vídeo E se inscrever no canal Tamo junto galera Não esquece de seguir Nas redes sociais Instagram Facebook Twitter Snapchat Tá tudo aqui na descrição Tamo junto Até o próximo vídeo Falou galera Boa noite Kate Tchau 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 Tchau